Ele fez um primeiro gol, um dos gols mais bonitos também ali nessa época. O Neymar entra na área de novo, passou, bateu! Gol! Porque veio o Leonardo Silva, foi desarmar ele e o Rafael Marques chegou na frente. O Leonardo Silva dá o carrinho e pega no Rafael Marques. Então ele derruba o Rafael Marques, o Neymar deixa os dois no chão. Calaços, cairam lá, bateram o cabeça. Para! E tem mais, porque eu saí do estádio com a camisa do Neymar.